Olá mundo, eu sou a Carol Castilho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uma das datas mais sombrias do ano chegou, sim, é Halloween, bebê. E eu vou falar pra vocês, se tem uma data que Hollywood ama explorar, essa é a data certa que é o Halloween. Gente, eu confesso a vocês, faz muito pouco tempo que eu realmente comemoro Halloween. Assim, né, minha caracterização tá até simples, né, comparado a outras pessoas que fazem festa de Halloween e tal. É porque eu sempre achei que fosse uma coisa mais americana, entendeu? Claro, né, quando criança sempre me perguntei, nossa, eu queria tanto falar doce e travessura na casa das pessoas, mas enfim. Não era uma coisa do meu convívio, né, as pessoas do meu convívio não comemoravam o Halloween e tal. Muito diferente do carnaval, né, carnaval eu já sou mais empolgada, já é mais Brasil, todo mundo ama, todo mundo se envolve. Mas tô aprendendo há pouco tempo, eu gosto de Halloween. Pensando em quem vai ficar em casa, quem não tem uma festa fantasia pra ir, quem não tem ninguém pra assustar, eu trouxe uma lista com algumas indicações pra você assistir no dia do Halloween, né? Eu confesso que essa lista eu tive que contar com a ajuda dos universitários e do Google, porque eu não sou tão corajosa pra assistir filmes de terror de boa assim. Ah, eu já tava esquecendo, eu vou lembrar vocês que todos os filmes que eu disser aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aonde você pode encontrá-los, tá? Gente, vamos começar com os filmes mais antigos então, os clássicos, assim, dos anos 90? Vamos lá. Bom, eu trouxe... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Silêncio dos Inocentes, Brinquedo Assassino e Carrie a Estranha, tá? Geralmente, esses filmes não podem faltar em uma lista de indicações pro Halloween. Eu só tenho algumas observações a fazer sobre esse filme Carrie a Estranha. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, mas esse filme Carrie a Estranha, ele tem duas versões. Para mim, na minha humilde opinião, a melhor versão é a de 1976, estrelado pela Cici Space. E se você quer assistir, você pode alugar na Apple TV e na Amazon Prime Video. Ah, mas você tá afim de assistir a versão de 2013, estrelado pela Chloe Moretzis. Você também pode encontrar na Amazon Prime Video, tá? Bom, se você for uma pessoa corajosa ou realmente ama filmes de terror, Provavelmente, você não vai esquecer de O Exorcista, de 1973. Sim, aquele filme que chocou o mundo e aconteceu umas paradas bem sinistras nos bastidores, tá? O filme conta a história de uma garota inocente possuída e um padre incrédulo que se torna a sua última chance. O Exorcista está disponível no HBO Max. E claro que nessa lista não poderia faltar os filmes. O Iluminado, de 1980, com aquela cena memorável do Jack Nicholson. E se você é das antigas como eu, provavelmente você se tremia todo quando ouvia essa música. Todos os filmes da franquia A Hora do Pesadelo estão disponíveis no HBO Max. Gente, vamos para um tópico agora mais levinho, hein? Que tal aqueles filmes de terror com umas pitadas de humor e que você provavelmente já assistiu na sessão da tarde? Bom, para esse tópico eu trouxe os seguintes filmes. Família Adams, Os Caça-Fantasmas, Edward Mão de Tesoura e fala sério, né? Para você assistir Harry Potter você não precisa esperar o Halloween. Você pode assistir o ano todo, mas só estou te lembrando aqui que ele também é uma boa para você assistir. E Convenção das Bruxas. Gente, para mim Convenção das Bruxas é um filme que eu assisti milhões de vezes e indico para milhões de pessoas. Porque é um filme muito bom. Assim como Carrie Estranha, esse filme tem duas versões, tá? Eu gosto de filmes velhos, então eu vou te indicar aqui a versão de 1990, estrelado pela Angelica Wilson. Eu tenho certeza que a versão de 2020, a Anne Hathaway, arrasou. Mas é igual eu falei, né? Eu amo filme velho, eu gosto mais do original, eu acho que pode ser interessante para você assistir. Para você que não conhece a história de Convenção das Bruxas, eu vou fazer aqui um pequeno resumo para você, tá? Após a morte do pai, Luke de 10 anos é levado por sua avó para um hotel na Inglaterra. Lá o garoto descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretende transformar todas as crianças do mundo em ratos. Descoberto, ele acaba virando um roedor junto com outro garoto. Mas não desiste de parar o plano da senhorita Eva Ernest, a líder da Convenção das Bruxas. O filme, Convenção das Bruxas, de 1990, está disponível na HBO Max. E claro que nessa lista não poderia faltar Rocus Focus, aqui no Brasil o mais conhecido como Abracadabra, que é um filme de 1993, mas ganhou este ano aí uma continuação. Rocus Focus conta a história de dois adolescentes que sem querer despertam três bruxas, as irmãs Sanderson, que resolveram tacar o terror na cidade e sacrificar uma garota para ganhar seus poderes máximos de volta. Aqui temos Vassouras Voadoras, Gatos Pretos Falantes, Mortos Vivos, ou seja, um pacote completo para quem é fã da mitologia. Ó, você aí está de bobeira no Halloween, está afim de maratonar o filme, vai lá em Abracadabra. Você começa com o de 1993 e termina com Abracadabra 2 aí, todos disponíveis no Disney Plus, tá? Se nesse Halloween você está mais afim de um filme de suspense, aí também vai mais uma lista. O Sexto Sentido, sim, aquele filme que o menino fala, eu vejo gente morta. O Grito, Caixa de Pássaros, O Meme do Mal e um filme que eu não acredito que eu consegui assistir e dormir à noite depois, foi Corra. Pois é. Gente, eu não sei o que me deu, acho que eu fui obrigada pela minha irmã a assistir Corra. Eu não queria, eu juro que eu não queria, mas ela ama esse tipo de filme, até gaguejo. Ela ama esse tipo de filme, então ela me obrigou a assistir com ela na pandemia ainda, pior ainda, tá? Então, mas esse filme, me treme toda? Me treme, porque eu sou cagona por natureza, tá? Mas é um filme de suspense que faz você não desgrudar os olhos da TV. No filme, Chris é um jovem negro que está prestes a conhecer os pais de Rose e sua namorada caucasiana. Com o tempo, ele percebe que a família dela esconde algo muito perturbador. O filme Corra está disponível no Star Mais. Finalmente, o meu tópico favorito chegou, que agora são algumas indicações de filmes de animações pra você assistir no Halloween. Gente, vocês viram o que o CEO da Disney disse? Disse que adultos geralmente não curtem filme de animações. Eu me senti uma palhaça, porque eu vejo animação quase todo dia. Tipo assim, sou uma criança grande, 27 anos assistindo animação e rindo como uma criança, enfim, eu gosto. Então, se você quer contrariar o CEO da Disney, aí vai algumas indicações de filmes de animação. Bom, eu começo a lista com Hotel Transilvânia, Frank Wayne, Coraline e o Mundo Secreto, Paranorman, A Mãe da Cadáver e um filme que você pode assistir tanto no Halloween quanto no Natal, que é O Estranho Mundo de Jack. Jack é o rei das abóboras, em Halloween Town, uma cidade onde todos os moradores têm a função de assustar os seres humanos durante a festa do Dia das Bruxas. Jack é bom nisso, mas não vê mais graça em seu trabalho. Um dia, ele entra em uma floresta onde todas as árvores são portas para reinos que servem a alguma festividade dos humanos. Assim, ele entra no reino do Natal. Jack fica espantado com tanta bondade e arma um plano, raptar o Papai Noel. E fazer um Natal diferente a seu gosto. Mas a cidade, Halloween Town, há quem se oponha ao plano dificultando as coisas. O Estranho Mundo de Jack está disponível no Disney+. Bom, e o último tópico da lista, sim, é pra você que é um pouco mais cult, que gosta aí da história do cinema, que gosta de filmes super antigos e históricos, tem pra você também neste Halloween, tá? Eu trago os seguintes filmes. Frank Stein, Nosferatu, O Bebê de Rosemary, Drácula e Psicose. Bom, se você aí tá afim de conhecer o cinema mais clássico, também tem um resumo aqui de Psicose pra você. Em Psicose, Marion Crane é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga a carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho hotel. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso chamado Norman Bates, que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Marion decide passar a noite no local sem saber o perigo que a cerca. Psicose está disponível no Telecine e no Star+. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e realmente espero que você tenha gostado aqui da lista que eu trouxe sobre Halloween. Eu espero que você passe um ótimo Halloween, se não for numa festa e que seja aí maratonando alguns filmes de terror, porque assim como o carnaval, é uma vez no ano só que acontece, tá? Bom, se você tem alguma sugestão de lista de filmes que eu posso trazer aí, comenta, curte, compartilha que eu vou ter o maior prazer em trazer, tá? Bom, todos os dias tem shorts, tá? Vídeos curtos aí com menos de um minuto, com assuntos variados, tem dublagem, tem novela, tem filme, cinema, música, enfim. Tento trazer o máximo de informações de entretenimento, da cultura pop aqui pra vocês, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!